E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês que estão vendo esse vídeo aí Tô fazendo mais esse vídeo aqui sobre o barco de Jardim Presidente Dutra Que são esses buracos aqui que tem na entrada do 411 Como eu tô subindo com o Mariadice agora, vou estar mostrando esses buracos pra vocês aí Pra gente poder cobrar também a prefeitura que tá precisando, viu? Aqui ó, isso aqui é na linha do 411 aqui, que tá caminhão Mariadice Esse daqui é um dos buracos que tem no caminho aí, certo? Aí ó, no caminho, tanto vocês subindo ou descendo aqui, subindo com o Mariadice Tem esse daqui E nesse mesmo caminho temos esse aqui também, ó Certo? Aí ó, que nem eu falo pra vocês, a linha do 400 anos, ó Tá descendo um agora aí, tá vendo? Aí ó Aquele mesmo caminho que eu faço aí, que eu falo pra vocês aqui, ó Tem que enfrentar essa buraqueira aí, ó Agora aqui, ó, na rua Cruz das Almas aqui, ó A situação tá... Tá mais difícil aqui agora, ó Essa aqui E esse buraco aqui, ó Certo? Pra você parar pra ver também Aqui, ó Lindo do caminho, certo? Aqui, ó Pra quando eu volto do trabalho aqui, junto com o meu amigo aqui Sempre Dá de conta com essas buraqueiras no estado aqui, ó No asfalto Aí ó, esse é o caminho aí, ó Aqui da Cruz das Almas também, com outro buraco também No meio da rua também, ó Pode ver, passou o motoboy aí também, ó Nessa situação aqui, ó Rua Cruz das Almas Temos esse aqui também, ó Que é na Floresta Azul também, que é a linha do ônibus também Aqui, ó Tá chato, tá com essa... Com esses buracos aqui, ó Isso aqui logo, logo vai ter buraco Logo, logo Como aqui é a linha de ônibus Que eu sempre digo Aqui, ó Transporte pra muito carro aqui, ó Agora aqui, seguindo o caminho Que eu sempre faço aqui na caminhada Aqui, ó Essa aqui é a situação desses buracos aqui Que agora, ó Se você juntar água Aqui dá pra juntar peixe aqui, ó Aqui dentro, aqui, ó Aqui Aqui E aqui também, ó Você pode ver, ó Aqui na rua Barro Preto aqui, ó A linha do ponto de ônibus Certo? Se você parar pra analisar Ou também quem anda por aqui também Pode analisar que o asfalto também Não tá adequado também Para o transporte de ônibus, né Tá desnivelado Aqui, ó Na rua Barro Preto ainda, ó No mesmo caminho, ó Esse aqui, ó Em frente ao Vicente Melo aqui, ó Ao lado aqui, Antônio Pratos 3 Melha desse dois aqui, ó Aqui, ó Olha a situação do asfalto aqui, ó Tá Não tá acessível pra tá andando de carro Ou mesmo de apete Tá causando acidentes aí Coisas do tipo, né Não sei se vocês conseguem visualizar pelo vídeo aqui, ó Como o asfalto tá desnivelado aqui já também, ó Outra situação A linha de ônibus também Em frente à escola Isso aqui no horário de pico aqui Que é a cena da escola Que é cheio de carro, caminhão Ali, ó A Capela São Pedro ali também, ó É a rua da feira ali de sexta-feira Isso aqui É um, é cheio, cheio, cheio Dá uma carroça cheia de buraco Um monte de pedestre Podendo causar acidente ainda, hein Aí, ó Esses vídeos que eu faço aqui, né Pra querer se amostrar Pra querer ser o melhor que todos Tem que ser que nem eu, cidadão Tem que ser que nem meus amigos também Que compartilham os vídeos aí Ou você mesmo Tá fazendo o vídeo aí Pra tá mostrando Pra tá cobrando a política também Porque A cobrança em cima de posta Anos e anos vai aumentando Desde meus 14 anos Não acompanha isso daí É só aumentando E a situação aqui do bairro Como é que fica? A situação do PA, Maria Diz Onde é que fica? Tem melhorias? Tem Mas o que é necessário Que nós precisamos? Está onde? Estamos esperando Cadê você? Compartilha esse vídeo aí, mano Manda pros seus amigos aí Ajude a gente aí Faça um vídeo você também Referente à sua cidade também Compartilhe nas redes sociais também, viu? Aí eu tenho mais um pouquinho Aqui na rua João João Alves aqui Na rua da Da Capela São Pedro aqui Aqui já é a parte do Maria Diz Esse já Aí tem uns buracos também Que pelo amor, viu? Tá feio, viu? Tá feio Bem, como eu disse aqui Era na rua João Alves Mas é bem aqui no final Aqui, ó Acaba João Alves aqui, né? Aí aqui já é o mesmo caminho Mesmo assim, ó Temos muitas situações aqui De irregularidades aqui no asfalto E como foi montada E como foi montada uma linha de ônibus também Que não está referente a Ao tipo de veículo que passa no asfalto, né? Aqui, ó Temos mais um aqui Que é esse daí, ó E esse aqui também A situação aqui também Tá feia Aí, ó Mais um aí também, ó São as pequenas, né, mano? Mas com o tempo aí vai aumentando aí E vai aumentando a dificuldade aí De veículos também E aqui também Que é o... Pra quem conhece aqui Que é o Will Superior do Maria Diz Que é a escola que faz pra... É... De crianças Onde tem o transporte de muitas crianças aqui também, né, mano? E... É risco pro cidadão, né? Temos que ir atrás Sei que aqui no canal aqui Eu sempre os votos... É... Coloco os vídeos aqui Sobre bilhar É, né? Que é o cotidiano que a gente faz Nosso dia a dia, né? Eu também Isso aí é nosso dia a dia É um canal no YouTube aí É um canal público Pra todo mundo estar usando aí Posta aqueles vídeos de sinuca lá Por brincadeira Pela brincadeira que a gente faz lá, né? Mas eu também faço uma cobrança Aqui na cidade onde nós moramos, né, mano? É um direito meu É um direito seu E nós temos que ir atrás, viu? Vamos cobrar Porque imposto é atrás de imposto E a melhoria está aonde? Então vamos atrás Vamos atrás, cidadão É o que nós precisamos, viu? Compartilha esse vídeo aí, mano Manda pros seus amigos Aqui, ó Tô em frente daquele buraco lá Sem... Sem tampa lá, ó Aqui, ó Já tem um mês que eu fiz uns vídeos aí Tem um mês já Fiz um vídeo de domingo passado também Já falei com o morador aqui Que ele falou pra mim também A situação, ó Devido a essa rua aqui também Que é atrás do... Do Wilson Pereira também, ó Na rua Itajuib Certo? Pintaram aqui, né? Mas e a situação do asfalto aqui Como é que tá? Aqui, ó Pra quem acompanhou no vídeo passado aí Também uma situação aqui, ó Cheio de entulho Certo? Que é o da... Tá em construção aqui a casa Beleza, mas Em cima do buraco aqui do asfalto Isso aqui já é... Eu tenho que ver com essa aberta também Essa situação aí também, né? Agora aqui, ó Devido àquele vídeo passado Tivemos resultado aí, ó Conseguiram Tampar aí, ó Conseguiram refazer aí A entrada de água aqui de novo, certo? Então é sinal que a obra tá funcionando aí A nossa cobrança tá funcionando E aí também agradecer A quem... Os colaboradores aí Os funcionários da empresa Que ajudaram a... Arrumar isso aqui Parabéns à equipe aí, mano Parabéns à prefeitura aí Pelo trabalho aí Que... É o que o cidadão precisa, ó Estamos aqui, ó Ao lado do PA Maria Diz Aê, pessoal É... É um trabalho que eu faço Que você também deve fazer também Que é uma cobrança que vem do... Do seu trabalho Que vem do seu imposto aí Do seu modo de viver Devemos pagar imposto Então devemos cobrar Vamos cobrar também a melhoria Pelas PAs Pelos hospitais também Vamos atrás Porque... Cobrança Temos muitas Isso aqui não é o Abdigo Tem muita cobrança Muita cobrança Fazer aqui no meu amigo Ricardo aí, ó Compartilha com seus amigos aí, ó Mostrar aqueles... Aqueles buracos lá na entrada Subindo pro Maria Diz Aqui no Presidente Dutra É... Vamos... Vamos cobrar Vamos cobrar Vamos atrás dos nossos direitos, viu Conto com a sua colaboração Aí se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo aí Marcar a prefeitura Mandar esse vídeo E faça o vídeo de você também, viu Agradeço muito a vocês aí E até mais, viu Tamo junto Forte abraço Aí, ó Fiz o vídeo... Fazendo o final do vídeo aqui, ó Quase que eu caio aqui nesse buraco aqui, ó Tá fundo pra caramba aqui, viu Aqui, ó Frente a... A rua do Maria Diz Aqui, ó Frente ao PA Maria Diz Aqui, ó Mais um problema aí, viu Aqui, ó Em frente a... O PA Maria Diz Aqui, ó Outra situação também Vamos aí seguindo, né Se não fazer uma reforma aí Pra você ver, né Eu tava fazendo o final do vídeo Agradecendo vocês aí Apareceu aquele buraco lá no assalto lá Que eu quase tropeci ainda É, vamos aí Vamos cobrar aí Os nossos direitos aí De impostos aí E cobrar, né É o nosso direito É o meu, o seu, o nosso E vamos atrás disso aí, viu Muito obrigado a todos aí, viu O meu, o meu... O meu, o meu O meu I O meu O meu A CIDADE NO BRASIL